Olá galera, estamos indo no sentido do aeroporto de Columbus, estamos aqui no Uber E já já estamos indo no sentido Newark, Nova York Vou ficar mais três dias lá, produzindo, trabalhando, gravando E não vejo a hora de voltar para o meu Brasil ou para o nosso Brasil Os Estados Unidos é bom, legal, mas tem muitos compromissos para resolver na Casa Maromba Para resolver em casa, muitos berros Então, fideliza no like, fideliza no comentário Bora produzir, bora trabalhar Já já tem compromisso, já já tem Brasil Mano, eu gostei daquela parada ali Só que, sem linguiça Não, estou suave de linguiça Vamos ver como é o nome da faculdade O cara perguntou para mim se era panqueca com bacon sausage Eu não sabia o que era sausage É linguiça, brota Dá chance, linguiça para dentro, logo do café da manhã Os americanos, engraçado Mas vamos ver Então galera, peguei um panqueca com hambúrguer, pensei que era sausage Eu tenho alguns sonhos bestas Porque os brasileiros não sabemos Né, embaçado E eu fui comprar minhas panquecas aqui O cara falou Ele falou Eu falei, né Brasil, o cara falou Soccer player Aí ele falou Café Falei, café My brother Praias Fortaleza Rio de Janeiro E ele meio que Falei, search Puti Rio de Janeiro em Google Puti Fortaleza Ceará Amazonas Então o Brasil tem muitas coisas boas Muitos pontos turísticos Que dava para explorar do gringo E sei lá Um dos meus planos era patrocinar os youtubers Aqui de fora Com coisas do Brasil Carnaval Praias Turismo Minas Gerais Fazendas Tem uns pontos turísticos em Minas Em diversos pontos O Brasil é rico em turismo E a gente perde Pra vários países Que tem pouco menos que a gente Então Eu sei lá Quem sabe Estou novo ainda Pra criar essa responsabilidade em mim E eu tenho outros objetivos Na musculação também Ser o marketing Dessas federações de bodybuilding Eu vejo muitas coisas erradas Que atrasam o lado Da divulgação do esporte E eu seria uma pessoa Qualificada hoje Atualmente hoje eu seria isso Pra cuidar da divulgação Desse parte da musculação Mas vamos evoluindo Vamos crescer Vamos comer nosso Nosso breakfast aqui Com panquecas Estou crescendo galera Estou muito feliz Estou muito feliz em poder Estar viajando Apesar de ser trabalho Conhecendo cidades Conhecendo culturas Conhecendo pessoas Estão desceram Eu vi um pão Eu vi um pão Papais e falaram que vi uma ponte Estão desceram Nossa, eu tô vendo quão longe é o aeroporto, eu nunca desci nesse aeroporto nosso em Paris 6 Que top, velho Olha o Central Park, velho, que top, Central Park Nossa, velho Esse é um aeroporto que eu nunca vim, o aeroporto La Guardia Todo aeroporto novo, pra mim é um novo aprendizado, né, pra eu ir pra Manhattan Então eu tô vendo a estratégia aqui, tô seguindo as placas Porque eu vou de metrô público ali, né Então, vamos ver Então eu vou ir Espero, ai, não errar, se eu errar a gente aprende Tá dando tudo certo, olha lá, peguei o e-tron já E já já eu tô indo pro hotel Tranquilo, não errei Margar as malas, tô extremamente cansado Tive que comprar essa mala aqui, ó Pra causar não pagar excesso de peso Sendo por 20 dólares Tô chegando, né, tô descansando um pouco E treinar, né, tem tremo hoje em Nova York Cheguei no hotel, galera, hotel bem simples Eu já fiquei aqui alguma vez Com Banheira Nós ali Ficou uma bem simples, hotel bem antigo esse hotel E acabei de chegar, vou comer alguma coisa ali agora Tô editando vídeo pra vocês, tô upando E a internet não tá muito boa, não tá muito legal O hotel é bem perto da Times Square Né, eu fiquei novamente no hotel Não é tão próximo igual o outro que eu tava Eu vou comer, vou dar uma voltinha na Times Square Tá bem, tá mais calor Não ia falar tá bem mais calor Mas tá mais calor do que Quando eu vim da primeira vez, né Semana passada Na minazinha da meme, hein Fala essa música de fundo, peraí Vamos de hamburgão, né, mano Hora de hambúrguer Sandwich Vamos de Quarter Cheese Do Deluxe Ou Quarter Vamos de qual Vou mostrar pra vocês Esse McDonald's é legal Bem na Times Square Top, mano Mais uma vez nós aí Vamos ficar alguns dias aqui Olha, poderia ser a Fruit Tap, hein Se eles nem viram Mas era um iogurte de proteína da Anony, né Então o tamo tá bem mais quente O clima tá 15, 16 graus aí Quase 20 Eu digo 15, 16 graus Porque foi a última vez que eu vi Mas tava a progressão pra 20 graus Então tá extremamente calor Comparado ao Quando eu vim, né Tava menos 1, menos 3, 5, 6 E quando eu venho em setembro É calor demais 30, quase 40 graus aqui 45 Olha o panda, mano Igual eu falei pra vocês ali Você encostou ali, mano Os caras pedem tip E se você não der tip Os caras ficam atrás de você Bababá, bababá Eu não entendo muito bem Qual que é a lógica Dessa avenida Pelo fato de ter policial aqui E os caras meio que intimar A galera de tip aqui E os policiais de boa, mano Não faz nada Olha o Deadpool Oi, meu irmão O Deadpool tá meio nof, hein, velho Entendeu? Passando do lado do policial Entendeu? Pedindo tip Tá ligado? E eu pensei, mano Um dia se eu viesse pros Estados Unidos Eu vinha pra Nova York E ia meter um shape dos deuses Lendário E ia pedir tip aqui, mano Ainda vou fazer esse vídeo, mano Mas shape, pardo no shape O Camaro, velho Esse Camaro aqui é Chiclete Na esquina tem um Se bem que é o primeiro Que eu tô vendo aqui em Nova York Que a galera prefere uns carros mais cinza Mais preto Não que mude a cor, né O Camaro preto Mas é o primeiro que eu vejo E aqui tem muito trânsito, né Mais carro popular Mais táxis Mais Uber Mais busão Mais carro de trampo A galera em si usa o metrô, né Da onde que você é, pai? Eu sou de Guatemala Guatemala? Sim E acompanha nós lá? Acompanha esse muchacho Muito bom esse muchacho Sério mesmo? Motiva muito, sim, sério mesmo E os treinos? Eu treino também um pouco O que que você faz aí no Nova York? Aí nós estamos trabalhando Que língua fala lá na Guatemala? Español Isso, mas você tá falando um pouquinho de português aí? Eu trabalho com brasileiros Ah, trabalho com brasileiros aí Aí tem um muchacho também Que se chama Kevin Todos os dias Olha seus vídeos Porra, velho Satisfação total, hein Estava vendo seu Instagram Às meio-dia Estava voltando pra cá Voltando pra cá E você trabalha aqui perto? Sim, aqui 20 minutos Tamo junto Manda um salve aí pro seu país aí Pra galera E pra eles Eu sou de Guatemala Guatemala, tamo junto aí, rapaziada É nóis Sim, graças E a galera fala Mano, esse cara vai pra Nova York Fazer o que? Mano, fica andando Pinar o pipa Eu gosto demais O cara vai pra Nova York Vai gastar Como, mano? Pobre louco Meteram louco em Nova York Só vão andar Gosto de andar nos metrô Pela rua Porque aqui você consegue atravessar a cidade Polonesa Polonesa E por aí vai, mano É uma diversidade muito foda, velho Tô curto de estar aqui Eu lutei pra estar aqui Eu venci, fellas Eu venci, mano Venci a luta Agora temos outras lutas, né, meu? Quero ir pra outros lugares Curtir mais Curtir mais Viver mais No China não, pai E é nóis Tô junto, fellas Fiz um investimento pro canal, fellas Eu sou uma pessoa que Eu não gosto de Que usem minhas paradas, sabe? Tipo Mais ou menos assim Eu dei a minha câmera Que eu utilizava Antes, anteriormente Pros Xolas produzirem Inclusive tem um canal Um vídeo no canal Meio que eu deixei pra casa, né? Fora a casa O investimento que eu tive Naquela câmera de 14 mil Eu dei uma câmera minha Pra eles Eu vi que o celular Muitas vezes é legal É top Mas ele fica Shhh 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 E eu vou precisar que vocês Eu não vou Não vai ter edição Mas ia falar pra vocês Eu vou chegar no hotel Vou botar pra carregar E vocês me falarem Se tem alguma diferença ou não Som Pra eu utilizar mais a câmera Né? Eu acho que a noite O meu celular não funciona A noite é péssimo Então Vai ser um grande investimento aí Pra casa Maromba Pra mim E Vamos ver O cartão passou Ah, moleque Chama na trinca Que o nosso diferente é bom Então, tô em Nova York Novamente Curtindo No bom do celular É isso Tô gravando Ninguém tá entendendo nada Tá achando Pô, esse cara Tá gravando o que? Ah, tranquilão De boa De boa na lagoa Suave X6 Monster E nós bora pro hotel Descansar Já tenho treino Pesado com a nova câmera Mandado Eu pensei que tinha um pipa Mandado aqui em Nova York Mano Não sei se dá pra ver a linha Aqui, ó Aqui, ó Ai, tirou o foco Olha lá Falei, caraca, mano Os caras tão mandando Um busto ali em nós Cadê? Ali Caraca, velho Perdi a linha, mano Ali A linha É um barbante Falei, caralho Estourei no norte, mano Taca um réu ali Pra buscar a linha Dando a câmera Câmera nova Tô indo treinar Acabei de tomar banho Tô fazendo apenas um teste Som O que vocês acham Vocês aprovam Mudou alguma coisa Ó Teoricamente era pra focar Focou mais Então Vou fazer um treinozinho agora Vou gravar com a câmera Vamos ver se fica melhor Pra papo Doideira, né, mano? E é isso Vamos ver no que dá Tô testando a câmera à noite Até que são Oito horas da noite Tô testando Tô dando um teste O que vocês acham? Selfiezinho gravando A áudio tranquilo Eu tava pensando aqui Com o meu celular É rola muito natural As coisas, sabe? Eu consigo gravar Sem pessoas ficarem Olhando torto Ainda tô com o monopode Monopode não é Faz barulho Não sei se vocês estão vendo Mas eu tenho um legal no Brasil Ó, esse aqui faz barulho Na hora da movimentação Mas toma a noite Tamo andando Testando a câmera A japa E é nóis Só elas Vamos treinar Toma uma pra treinozão Pegar uma aguinha Pra eu beber Parte o treino Pega a visão do cardio Vai lá Treinozão rolando Vai rolar na academia Planet Fitness Tô muito feliz Muito feliz De estar vivo Muito feliz De estar aqui Muito feliz De realizar sonhos Eu vou postar Algumas fotos De quando eu viajei A minha primeira vez Vou postar Alguns textos Que eu enviei Pra minha mãe Muito emocionante Porque Eu era um moleque E minha vida Empreendedora Começou cedo Apesar de eu nunca Ser rico Eu sempre Juntei muito dinheiro Desde quando Vendia DVD Na escola Desde quando Eu vendia iogurte Na rua Desde quando Eu vendia iogurte Fora Paralelo ao trampo De entregador De iogurte Eu vendia iogurte Fora também Nos mercados Eu fazia meu pé de meia Então muita gente Fala Pô você iniciou O canal com corola Você foi rico Não Corola parcelado Em trilhões de vezes Eu tinha um carro Dei de financiamento Financiei Paguei Correria total Minha vida sempre Foi correria Esse lado empreendedor Eu aprendi com meu pai Meu pai sempre Me incentivou A ser honesto E fazer por onde E eu sempre fiz Minha mãe sempre Me falou Filho Tenha calma Olha Pra que corola Pá Pá Pum Pum Eu tô louco De pré-treino E vamos treinar na academia Tô estreando uma câmera nova Tô estranhando um pouco Particularmente Quando eu saco da câmera Ninguém fica me olhando Tô sacando Do celular Na realidade Saquei da câmera E eu vou mostrar pra vocês Com a câmera Se vocês aprovam Ou não O celular Lembrando que o canal Quem manda é vocês Mano Aos poucos Vocês mandam Eu tô ouvindo os comentários Então é isso Tô bem louco De pré-treino Partiu feliz Não por ter comprado Uma câmera nova Não por estar na VAR Feliz por estar vivo Feliz por poder Estar o canal aí Indo Mano Feliz por Sabe mano Chegar na Growth E falar É minha responsa Eu vou pra gringa Vou cobrir o evento E vou fazer realizar Mano Só vídeo pesado Só vídeo em alta De uma empresa de musculação De uma empresa de suplementação Muito feliz E muito realizada Então bora treinar Bora fazer o que tem que ser feito Bora bugar a felas Tchau Música Fiz mais dois exercícios de ombro, eu não gravei, pelo fato que tá lotado a sala ali ó, tá cheio, então fiz dois exercícios de ombro mais, agora vou fazer 20 minutos de cardio, olha o quanto de cera que tem velho E a galera paga 10 dólares aqui pra treinar na Planet Fitness velho Vamos fazer um cardiozinho, 20 minutos, parece que partiu pra achar alguma coisa boa pra comer, é difícil agora Agora que eu vou comer de pós-treino galera, vou pegar um pãozinho de frango, não, turkey né, turkey é peru Ou vou pegar um de frango, não sei o que vou pegar, acho que vou pegar de turkey Pão pra caralho, vamos ver, 5 dólares velho, aqui na cidade tudo é caro, mas é o pós-treino que tem mesmo, mais saudável que tem por hoje Bom galera, essa é a Sonyzinha que eu fiz o investimento aí pro canal É, não sei se vai valer a pena usar todos os vídeos Eu tô gravando no celular agora, eu queria que vocês falassem se tem diferença ou não do áudio Da visibilidade, da visualização aí, da tremideira Deixa aí nos comentários, né, se vocês gostaram, se não, eu vou usar só quando for ao ar Mostrando a cor do carro, né, porque do dia a dia eu acho bem incômodo o meu celular mesmo, né Então deixa aí nos comentários, tô finalizando o vídeo aqui agora 11h30 aqui da gringa, logo menos eu sou no Brasil E eu queria a opinião de vocês aí da câmera Fideriza, tamo junto, é a mais Tchau